O novo decreto é o 4.853, o pessoal tem seguido, a gente está seguindo também as recomendações tanto do decreto quanto do Ministério Público e não estou tendo problema não, o pessoal está obedecendo certinho o pessoal está vindo com as máscaras, está tendo os cuidados, tem muita gente preocupada sim claro, na rua a gente vê muita gente sem, mas aqui dentro da loja as regras estão seguindo normalmente e estamos aí guardando, cumprindo essas normas para ver se volta o mais rápido possível para a gente se precaver, para não ter nenhuma contaminação e a gente está aí 100% para seguir em frente Tem primado muito pela segurança dos associados, dos usuários da cooperativa o pessoal tem respeitado a distância de dois metros entre cada associado aqui na fila, do lado externo da agência utilizando sempre a higienização com álcool gel nas mãos dos associados e aqueles que não têm trazido, feito o uso da máscara, nós estamos distribuindo máscara para os associados de forma a atender aos requisitos do decreto Sim, estão respeitando bastante, mesmo as pessoas que estão sem as máscaras ainda nós fizemos algumas máscaras reservas, descartáveis, para entregar para o cliente na hora que ele vier entrar na loja O pessoal tem respeitado, tem colaborado, mas é importante Desde ontem, 27 de 4, o decreto passou a vigorar aí o uso obrigatório de máscara nos estabelecimentos comerciais, qualquer outro estabelecimento que tenha pessoas que circulam então qualquer cliente que entrar dentro da nossa loja é obrigado a estar usando realmente a máscara assim como nossos funcionários também Então a gente está seguindo esse decreto à risca e espero que os demais comércios também sigam à risca porque a nossa parte nós estamos fazendo e espero que os demais também façam Obrigado! Obrigado!